Música 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 Cadê o rasta? Bora, rasta! Quem começa? Segura um aqui Para aí, pô Deu papo, já ganhou Você escolhe Vamos família, primeira semifinal da noite Vocês escolhem, quem começa? Vocês ou eles? Vocês começam Refel, Guerra Inaui Versus Jai Aluc M-Charles e Treze Geral clama pra cima É semifinal É clima de disputa E uma boa rivalidade Bora, bora, bora Mão pra cima geral Mão pra cima geral Geral, geral, geral Senta lá DJ Quem botar a mão pra cima Vai achar dinheiro na volta Bora, bora Jago Vem 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 Quem vai me assassinar se eu te matar primeiro? Vai tomar no cu, vocês conhecem essa resposta Quem manda tomar no cu tá falando do que gosta? Você pode ser a guerra, mas errou o propósito Nós somos Alexandre Grande dominando esse território Tá vendo o chá, ele só paguece o barco É o Naui, é cosmo, é o Orontimaro Você tá assaiadinho, mas precisa de lipoaspiração Quem mandou comer todas as esferas do dragão? Eu sou seu fã, irmão Não é você que ganhou a batalha dos anão? Você falou, ata de espera do dragão Tô no fim, sai daqui que cê é fraco Não te quero, curulim Para o pato na batalha Ei, eu já vou falar Isso aqui não é robô Meu pivé, é cama, é cama, é rá Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Farão de dragão Farão de dragão bom Agora perde a linha Aqui eu vi o sapato que comeram sua rostinha Farão de dragão bom Não causa treta Tomeram o seu doce Que explodiram seu planeta O bagulho é Dragon Ball Os três tão perdidos Aqui tem três ayatim Três verme maldito Ei, tá ligado até a sul Você que é a guerra Prazer, sou chute 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 A guerra sou eu mesmo amando Você no botamento Sua maior punch E o anime Mostrar o seu dedo Porra Isso aqui é disciplina Não é de polegares A batalha é de rima Junto às sete esferas do dragão Ideia vagabunda Vou mostrar que agora essa rima é profunda Esse é Naui Com a ideia oriunda Vai ressuscitar cheirão E saindo da tua bunda Amigão, eu esperava mais de tu Não vira de costas Senão um bingo vai no meio do seu vangu Você é louco Vim botar o piccolo no meio do seu senhor bobo Tá maluco, papai Vem, 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 vem Vamos puxar a votação, acertou? Por homem de rima Barulho pro trio do Emi Charles Barulho pro trio do Refel Tá bom, tá bom, entendi 1 a 0, Refel, guerra em Naui E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Menos a morena Chama, papai, solta a mão, DJ Sem dúvida Pem, vem, vem... Volta Vem! 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 Vaiol! 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 Brilha! Vaiol! Vaiol! Eu quero ver Quero ver! Sangue! Nesses caras Dragon Ball eu tenho dó Dragon Ball GD e o Super Só que os três não vai valer um só Aê! Cê sabe aqui da voz Então você não passa aqui o cor-hop Que é grão de arreis Qual foi? Renfell Desencaixou do instrumental Academia 20 Bob Cadê o tutorial? Aê! Primordial Mostrando pra você que mexeram em tecnica Não é tutorial Isso é questão de atitude Diferente de você Eu não rimei com o Youtube Essa é a parada Logo se situa Aprendi na minha casa Então logo se situa Cala sua boca tudo Eu aprendi na rua Aprendeu na rua? Qual foi se aparenta Eu vou te mostrar Que triste agora representa Eu aprendi na rua E tem a esperança Da rua eu fui pros boys Do boy fugir pras crianças Cê é café com leite, ninguém grita pra tuas rimas, cê veio de impente E você só desanima, quem não conhece o Jaya é mais look do que rima Cê até falou de Dragon Ball, cê sumiu, já viu que não me ganha vocês três Pode chamar o Diz, e ae, cê percebeu que agora eu tô no estúdio Cê rima de adubo, ela rima eu pulo anúncio Quer mesmo falar compasso, cabasso, domina espaço Cê sabe, você eu te mato, cê sempre virou novato Sabe bem que mal do bem, você nunca enganou ninguém Cê quer chegar na aldeia, cê acha que cê é quem? Pode crer, pode crer Tu chegou no combate, se eu faço eu vindo cantar Tu tá vendo que está daí aço, agora altera o perfil Pra abençoar M. Styles se você não conhece Único que MC reconhece as quatro maiores batalhas do Brasil O 13 que representa é seu proceder Mano, nem BH gosta de você Essa é a parada e não vai ter fim de uma BH inteira pra poder ganhar de mim Eu não preciso de ninguém, eu vou te dar um papo Sabe por que, meu mano? Você é só novato Ninguém vai me assinar, mas gritou Você só tá aqui porque o DMO não aceitou Tranquilão, agora o bagulho é de contato Ele me ligou e falou contra o Drizzy é fácil E cê tá ligado, cê perde a esperança Cê só tem o tamanhozinho, amigo, mas tu não é criança Aí não gostar do mano, tô na disciplina Fonda-se quem gosta de mim, porque eu gosto de fazer rima E aí, a guerra vai tomar no cu do ES Cê é muito fraca, manda vir chamar o Dudu Segundo round! Oi? O que? O que? O que? O que? O que? O Gui aqui nós sabe como é que funciona Vocês sabem como é que funciona Se quiser terceiro, vai ter que ser no grito Demorou? Vem aqui pra votação, família Vem pra votação aqui, por favor Segundo round ainda, calma aí Ei, só tem o segundo round, vem Não tá nada decidido Vem com nós aqui, ó Por onde? Calma, caralho Por onde? Quem começou a votação, mano? Quem começou foi? Barulho pro trio do Refel Barulho pro trio do Junior Peraí É isso, é isso, é isso, é terceiro Decide aí Quem vai é quem? Quem vai, quem vai, quem vai? Refel Refel e? Refel e? Ei, ei Refel e M. Charles Yeah, yeah Bora E aí? Bora Sato o Beat DJ Sato o Beat DJ Sato o Beat DJ Pra cima T all Toma Puxa Vale a pena E theatre Eiffel T'á Dem crushed Quem não tem bolsa e ferra? 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 Pico do giranha, do giant Cê tá ligado, vagabundo, tornado e morreu na praia Não adianta essa exceção Tomar que tu é piranha Meu amigo, eu viro é tubarão Para que ta ferro, agora eu tô botando na batalha Na verdade, sabe que você não é moço Tô matando esse cara, cara Com o seu único coco Quem não tem bolsa e ferra? Quem não tem bolsa e ferra? Sem anador e morreu na praia Eu tô na beira com a água de coco Na batida é o meu, camarada Na água de coco, mas o seu nariz só conhece a cocada Eu esperava rima brava Cê vê a dancinha boa, só não tem melhor palavra Cê fala a da palavra Na verdade, mano, eu tô no instrumental Esse cara quer ver minha dancinha Calma que eu vou te mostrar, amor HAHAHAHA Tem, 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 tem Mortal eu não dou, na batida estou pronto Eu sei fazer o canto, vai custando Gunbahn dos Santos ЭÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ do Rap seu vaiácô Não abra as pernas que eu passo de cabalão até dois dedos Esse cara falou de Daiane no Santos, meu mano, agora a cidade é caçó Já que a esporte não é pra Daiane, o solto aqui é choco do popó Pega a visão, mano, ei, na verdade você é numa granta Daiane dos anos, uma mina preta, essa vida que me representa Não tem problema, meu amigo, agora é a rima, é a underground Você não é popó, você é pó, minha rima se diste causa um nocaute Vou desse jeito, você tá ligado? Minha rima pra tu, então entenda Você é popó, eu sou o Anderson Silva, eu vou morrer que nenhuma lembra E causou na falta o quê? Eu tô na improvisação O seu burro causa bem mais dano do que o do anão E aí, não rima nada Por isso que eu te mostro só que eu faço esse bagulho aqui, né, sem improvisar Barulho pra batalha! Bora! Vamos pra votação, certo? Vem que vem, família! Tá nas mãos de vocês! Vamos pra votação! Bora, bora, rápido, rápido, rápido Calma aí, daqui a pouco Ei! Por ordem de quem começou Barulho pro trio do Naui! Barulho pro trio do Jaya! Calma aí Só fala o nome só Jaya! Naui! E aí, irmã? Mais um, calma aí Calma aí, peraí Calma aí, calma aí Peraí, beleza, beleza Tranquilo Obrigado pelas manifestações Mas o nosso rolê Mas o nosso rolê é tradicional E é no barulho ou na mão Como não deu pra distinguir no barulho Vai ser na mão Tá ligado? Então... Eu vou olhar aqui Eu tô olhando tudo Mão pra cima E segura Quem acha que deu o trio do Jaya Segura 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 Obrigado Baixa Mão pra cima Pra quem achou que deu o trio do Naui Naui! Guerra! E o Rafael finalista! Finalista! E aí, família? Isso aqui é uma democracia, tá ligado? Foi votação, mano O público votou Vocês votaram E foi isso, mano E uma salva de palma aí pro trio que ganhou E que o trio que perdeu, mano Pra nós Tá ligado? Esse é o rap, mano Esse é o rap Só força Muita luz Tchau Tchau